Chegou a hora de trocar de carro e você, claro, quer utilizar o seu modelo como parte de pagamento. Então fique atento porque tem umas coisas que você não pode esquecer para garantir uma boa valorização do seu usado. A base de tudo para se dar bem com a venda do seu carro usado ou seminovo é simples. Para conquistar rápido um comprador, você precisa mantê-lo atraente. Então, mãos à obra para resolver aquelas pendências antigas e com uma boa dose de atenção para não vacilar com alguns cuidados. Uma dica importante para quem está vendendo o carro é manter o carro o mais original possível. Se caso já tenha feito um banco em couro, colocado multimídia, qualquer tipo de acessório, mantenha ele, pois vai valorizar no momento da venda. Mantenha seu carro sempre conservado. Pequenos reparos de finilaria e pintura, comandos elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica. Mantenha seu carro limpo e cheiroso. Lembre também da manutenção geral do conjunto mecânico. Mantenha em dia a troca de óleo, de filtros. Faça uma boa manutenção também no câmbio do carro. Mantenha os pneus também em dia. Não deixe pneus desgastados, pois isso vai desvalorizar no momento da sua venda. É isso. Não seja descuidado. E lembre, por exemplo, que equipamentos básicos como palhetas ou lâmpadas normalmente têm custo baixo e, se tiver um pouquinho de disposição, você mesmo pode fazer a substituição. Ou seja, não deixe que detalhes simples como esses acabem desvalorizando seu carro na hora da venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.